E aí gurizada, demorei mas voltei. Primeiramente pedi desculpa aí que não postei vídeo semana passada, tava de férias, deu uns probleminha aí, não consegui gravar, fiquei uma semana brigando com o meu assento Porsche, mas o problema parcialmente resolvido. Então tá, problema resolvido. Então esse é o vídeo da quinta etapa do Virtual Drift Championship, esse bichinho aqui que eu tô correndo, com o chevetão da Capeta Performance, patrocinado pelos Sprint Simuladores e Matheus Sartor. Eu vou mostrar a pista, peraí, vou mostrar a pista, opa, vou mostrar a pista pra vocês, a pista é Jailands Rigging, alguma coisa assim, fica no país que eu vou colocar aqui embaixo, começa aqui, acelera, acelera meu filho, acelera, mais ou menos 150, 160 por hora, lança aqui, olha os marquinhos no chão aí, essa curva aqui, às vezes a gente abre um pouquinho mais, às vezes fecha um pouquinho mais, eu não sei agora. Na verdade não tem muito certo se fazer isso aqui, aí tem um clip point fechado, é muito fácil errar esse clip point aqui, aí faz a transição, lança pra esse aqui, olha os caras vindo, ó, o João tá vindo sangue nos olhos, batendo no Michel Kimura, ó, fez bonito, hã, hã, botou pressão ali, faz aberto aqui, faz fechado, tudo com o pé no fundo, ó. Aí tem dois murinho cretino aqui, ó, abre, faz a transição, aqui é um colocado na pista, pra na largada lá, na primeira clip point, você pode frear, eu vou mostrar, e aqui você pode aliviar o pé. Faz transição, joga pra cá, aberto, aberto e faz aqui, beleza? Bom, então tem um clipe um externo, pode frear, depois, ó, pé no fundo, ó, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo, aqui eu posso acelerar, e pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo. Vou dar uma volta pra vocês verem. Vamos lá. O setup, que eu sempre mostro, gosto de mostrar, pra quem quiser fazer, é um setup que eu mexi um pouquinho, ficou bem ruim de andar, só que ficou mais rápido o carro. A marcha do último setup eu não mexi, pneu, eu baixei a pressão na frente, pra ele perder um pouquinho de aderência na frente. Ali não mexi, turbamentei um pouquinho por causa da primeira curva. Alinhamento eu não mexi, desde a última etapa, né? Os dumper eu mexi legal, dá uma olhada aí. Diferencial eu mexi. Freio, suspensão, deu uma mexida também. E é isso aí, ficou bem ruim de andar, mas me deu mais aderência, porque o João tava me... Vou aumentar uma pouca atenção no carro. O João tava me despachando com aquele GTR de 5 toneladas dele. Falei, não, mas como é que pode, homem? Aí ele me deu uns toques lá, conseguimos dar uma melhorada no meu carro. Mostrar a pista. Terceira, quarta. Lançou, acelera. Agora eu pé no fundo, ó. Bati, morri. Viu como esses muros é cretino? Esses muros aqui é problema. Vamos lá, mais um. Vou deixar esse errado aí no vídeo, pra vocês verem que... Não é brincadeira não o negócio aqui. Vou deixar também aqui o câmbio. Vou deixar aqui o câmbio. Meu câmbio não tá legal. Bom, essa pista Como eu falei, é bem difícil Vamos uma aí, João Aqui você é o cara que passa do top 16 Que eu não consigo Vai 10 é um da sprint Ah, meu câmbio, velho Volta, volta, volta Meu câmbio vai me zoar, cara Eu tô vendo já, não posso usar a terceira Ah, vou ter que sair de segunda, botar a quarta E fechou Bom, vamos lá pra minha primeira volta De qualificação Vou depois do Jack Olha o nome dele, cara da Z4 ali Esperar ele, daí eu vou esquentar o pneu Pneu eu já vi que 4, 0 De quarta marcha Já dá os 80 graus Que eu ando Ele queiminha, câmbio quebrado Quebrado não, mas pra evitar problema, né Segunda e quarta Vamos lá Vou tentar fazer uma mais Fazer uma mais segura Vou entrar mais tranquila Quando você está pronto Muitas correções Muitas correções Vai dar nota muito boa, não Vamos ver O último driver Bom, vamos para a segunda volta Fiquei até surpreso com a nota Na minha primeira De acordo com o cross Mais uns pickponts Que eu perdi mesmo Os balançadinhas Vou encontrar a maior nota Até o momento É a 91 Minha tiras Olha lá 27, não sei o que lá Oi, você já está pronto Legal E aí É da puta Errou Não, não sei o que O que é isso? Bom, foram as duas qualificações, a primeira eu tirei 79,5, foi minha melhor nota, a segunda 60 alguma coisa aí vocês viram, foi uma porcaria, e eu fiquei em 18º, vou batalhar contra aquela Brasília, tipo de uma Brasília, um Sábia, alguma coisa lá que eu mostrei no vídeo já mostrando os carros mais doidos da Ceto Corsa, vamos ver se ele está aqui, ele estava ali agora a pouco, quem não assistiu o vídeo aqui, esse bichinho aqui, vou batalhar contra ele, esperando a minha vez aqui ó, vamos analisar o carro do meu oponente aqui ó, o Urpo, vamos tampar o escapamento dele aqui, para ver se o motor explode, dá uma sacaneada aqui, olha aí o bichinho doido hein, Ferveto versus Brasília, Cairo e Adriel, 3, 2, 1, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara balançou pra carai, nossa senhora. Tem que desligar um pouco, enquanto eles vão no inside clip 2, bom trabalho no lead do Cairo Berker, parece muito forte até agora, tem que usar o left foot brake um pouco ali, mas Adriel está na sua porta, enquanto eles vão ao lado da linha, ótimo trabalho até agora. Nossa, que adrenalina, bicho. Cara, que adrenalina, velho. Esse PS7 piano na orelha. O que você achou da linha dele, Frost? Cara, foi bem certinho, ele deu uma balançada ali, mas a linha assim, em geral, foi boa. Foi boa, né? Mas você andou bem também atrás dele. Uma batalha. Tem umas corrigidas desgraça. Bom, vou fazer, vou tentar um seguro. Olha lá, minha vez atrás agora, eu vou andar seguro. Vou tentar não bloquear. 3, 2, 1, go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara mandou bem E aí Mas agora você é Adriel, é assim Eu disse, é verdade Olha aqui os drivers, Adriel está fazendo um ótimo trabalho na lead Cairo está tentando ficar em cima Tem que ir um pouco mais de um lado E aí E aí Vamos ver o que os jogadores dizem Parece um um bem próximo Esse aqui também 3, 2, 1 3, 2, 1 Então eu ganhei, pessoal Vamos para a próxima Bom, rapaziada, conforme vocês viram Eu venci Dois juízes deram vitória para mim E o juiz deu empate Então foi bem louco E agora eu vou batalhar contra Cadê? Estou procurando um carro aqui Esse S15 aqui, ó O cara está acho que em terceiro no campeonato agora, se não me engano Sei lá Chris Tatterson O cara anda para caramba Um carro muito rápido Olha aqui Que lindo, hein Nossa, é muito bonito esse silver, né Olha aqui Olha o detalhe Eu me jogarei aqui para Vamos dar um jeito de Sabe que é a minha cara desse cara aqui Cara, é muito bonito esse carro Anda para caramba esse cara aqui Esse aqui vai me dar trabalho Vamos lá, né Fazer o que sabe E é isso aí Até a batalha Bora lá Agora a batalha do top 16 Será que dessa vez eu passo? Nas três Os três rounds anteriores que eu participei Eu perdi no top 16 Vamos ver se agora vai Não que esse esteja mais fácil para mim Porque não está não, viu Esse aqui vai ser pedreira Eu fiz umas batalhas de treino com o cara aí Não foi nada Comfortante para mim Olha só que bonito esse carro do cara, velho Você está doido Não é diferente de tamanho? Olha a caixinha de fósforo que é o chevette Do lado do estilo é todo alargado e seta do cara E o GTRzão E tal E tal E tal Se tiver a tinta meio deslocada aqui Coitado Eu largo atrás Porque ele ficou melhor que eu Se não me engano Ele ficou em segundo Ou terceiro Não sei Tem que olhar lá depois Três, dois, um Três, dois, um E tal Esse cara é rápido demais É muito rápido Essa sessão Deve ser um competidor E ele não deixa o Ruiz Ter qualquer Um lugar Deleu Um bom trabalho Na posição de chase Do Adriel Super, super Renda Tem que aprender a fazer setup O que você achou, Frosch? Foi suave, mas Distante, né? É E com menos ângulo É É, velho O cara corre demais, velho Mas o lead dele foi 100% É É Torcer pra ele errar É Basicamente É isso Três, dois, um É Ah, superi demais Ah, superi demais É, superi demais Vamos ver, né? É Adriel É 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 Um É É Tá É Eu venci, tá? Espera, não. Vamos fazer um... Vamos fazer um... Alan e Lazan. Em B4 da runa, manda-me um pouco de grip aqui. Eu venci. Eu venci. Eu vou falar, né? Então, rapaziada, eu venci dele. Porque ele entrou muito... Ele confiou demais em mim. Porque sabe o que aconteceu, Frost? Como a gente deu umas treinadinhas antes, eu entrei de uma forma. Agora eu freiei um pouquinho mais. Então, ele pensou, ah, ele vai entrar daquela forma. E ele confiou demais em mim, entendeu? As duas vezes que ele foi atrás de mim, eu entrei igualzinho. Então, ele confiou demais. Infelizmente, é o que aconteceu. Então, eu estou no top 8 pela primeira vez. Eu venci. Se agora vai um pódio. O próximo agora eu vou pegar ou o João ou o Steven Hatcher. Vamos para a próxima. Olha aí quem vai batalhar agora no top 8, hã? Israel Aftershade, orgulho. Davi Golias. Meu, olha a diferença de tamanho disso, gente. Eita dança. Bom, eu venci o Reza, que eu não nem acreditava que isso aconteceria. O João venceu o S2000 do Steven Hatcher. Não sei como é que fala. O cara campeão ano passado. Mandou bem pra caramba. Parabéns. E agora é nós dois. Enfrentando-se a si próprios. O carro dele muito bonito. A skin feita pelo Gabriel Machado. Não é meu parente. Cara, muito bonito o carro dele. E o Chevette Pico. Vamos ver o que vai dar agora, né? O que dá pra sacanear aqui no carro do João? Será, hein? Pra ele perder, hein? 3, 2, 1, go. Enfrentar o Godzilla de novo. Vamos ver se agora vai continuar o retalho. 3, 2, 1... Batalha de Leg. Eu do Brasil, ele do Brasil. Eu deixei. Bem feio a largada aí, velho. Minha, nossa senhora. A largada não, a primeira curva. Em posicionamento do Nissan GT-R. Vamos ver o que esses caras podem fazer juntos aqui. Ice job by... Ice job by Jawa in the lead, aqui. Adril washes out a little bit, aqui. Jawa is gonna drop a couple of tires on the second outside zone. So I lose the ground to the second outside wall there. Adril is doing all he can to catch up with the Nissan. But is it a little too late? I'm not sure. Both drivers... É, deixa eu te falar aqui, Ulrich. Ele também não foi lá essas coisas, não. É, eu vi que ele não pegou o clip point da parede ali. Fizou na grama e fora. Fazer meu trabalho na frente aqui, fazer minha filé. É, a linha dele não foi boa, mas... Minha vacilada me custou muito, né cara? Fiquei muito longe. Vê quem tem mais pinga. O meu pinga é 225. Ele não dá pra ver aqui. Olha como treme. Meu Deus. 3, 2, 1... Não se interessa esta terra. Ele está Barra. 방법 é acima. Esa gente que a parinha vai lá em! Agora vou Ele está voando o caminho para o caminho. E Jawa está fazendo tudo que ele consegue para acessar ele. Ele está cortando a linha um pouco. Mas isso vai funcionar. Ele está agora do lado do lado, do lado do lado. Acrós da linha. Doctor, foi uma ótima parte da última parte do jogo. Joa toma o gol. Lindo-to-lindo, Joa está mais limpa, mas não muito, e é mais rápido. E é muito mais rápido de dois carros, por qualquer motivo. Perdi. E, finalmente, Alan versus Tyler. Alan leads. Boa, Jonzinho. Agora é sentar e assistir. É isso aí, rapaziada. Eu cometi uns erros. O João também cometeu uns erros. Eu, particularmente, achei a minha lead melhor que a dele. Mas aí, na Chase, a Chase dele foi melhor que a minha. E os juízes levaram isso em consideração para dar vitória para ele. Então, ele passou para frente. Acabou ficando em quarto lugar naquela etapa. Acabou levando 60 pontos. Eu, no final da história, continuei em décimo quarto colocado. Ainda estou em décimo quarto do campeonato. Não mudou nada. Estou com 226 pontos. O João está com 263. Primeiro e segundo disparou. Bom, é isso aí. Acompanhe quem quiser ver a final. Quem quiser ver todo o campeonato. Tem tudo aqui, ó. Na página oficial do Facebook da Virtual Drift Championship. Aqui tem a live oficial das batalhas. Tem a live da qualificação. Tem tudo aqui, tá? E é o seguinte. O Chevette é um carro que está me limitando muito, pessoal. Ele é muito curto. É muito ágil. O eixo rígido dele também não dá o grip que eu achei que teria. Por eu ter um carro leve, eu achei que eu ia correr muito. E não é o que está acontecendo. Os meus oponentes têm um carro mais estável. Mais rápido que o meu. Mais tranquilo de fazer transição. Então, eu não estou gostando muito de andar com esse Chevette. Mas não. Eu acho que eu estou já enjoado desse carro aí. Quero saber de vocês aí. Comenta aí o que vocês acham. Devo trocar. Devo continuar com o Chevette. Teimar um pouquinho mais para tentar botar ele lá no pódio. Só pela zoeira. Que era o meu objetivo também. Era mais para brincadeira mesmo. Se não ganhar, não me importo. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu. A próxima etapa vai ser em Tsukuba Circuit. Lá no Japão. Belezinha? Acompanha aí. Vamos para a próxima.